Eu tive o prazer de receber aqui o presidente da Piauí Conectada. Ele deu uma aula aqui de conectividade, ele falou o quanto é importante o mundo estar conectado hoje. E como a gente sempre foi considerado o estado mais pobre do país, aí ficava disputando Maranhão e Piauí, Maranhão e Piauí. A gente nunca imaginou ter uma internet de qualidade de ponta a ponta do estado. Cada vez mais os links são importantes na vida de todos nós, o acesso ao conhecimento. Se você quer conhecer um museu em Paris, você não precisa ir lá, você conhece de casa. Mas isso era para rico, não era para pobre. Sempre foi assim. E o Piauí Conectada, essa PPP, como é que ela se formatou e o que ela faz na diferença da vida das pessoas hoje? Você falou aí da importância. Hoje saiu uma matéria no Estadão sobre PPPs no Brasil e a grande referência é o Piauí Conectado. Porque é de todas as PPPs do país, de longe a mais inovadora e a que tem a maior capacidade de transformação econômica e social de um lugar. A pandemia ensinou isso para a gente, a importância da conectividade. Ela ensinou, ela forçou a gente a antecipar... O zoom que o diga. É, antecipar, inclusive, assim, pautas e tomadas de decisão de políticas públicas que ficaram aí, que estavam aí aguardando qual era o melhor momento. O Piauí Conectado, ele surgiu... Está aí a matéria, está aí, o Estadão de hoje, né? Exatamente, vê só. E a gente, o Piauí hoje, tem a internet com a maior velocidade do mundo, do mundo, querido. Não é do Brasil, é do mundo. Como é? É, maior velocidade, por conta da... porque ela é uma internet dedicada. A gente compra internet em casa, eu tenho internet na minha casa. Que é hora telecom. Aí, eu não vou dizer qual é a minha, né? Não, vai ser hora, se não for, vai ser. É que a minha é muito ruim. Então não é hora. A minha é muito ruim. E são 300 MB. Quando a gente bota aquele aparelhinho, não dá 10. Por quê? Porque ela não é dedicada. A Piauí Conectado é dedicada. O Piauí hoje é o estado do Brasil com maior rede de fibra com entrega de serviço. Porque não adianta construir a rede se não entregar o serviço na ponta. O que significa isso, por exemplo, para o Sr. João, o Sr. Francisco, que mora lá em Guaribas. Guaribas tem Piauí Conectado. Tem fibra ótica. Tem fibra ótica. Significa que ele hoje tem condição de ter acesso a uma internet de qualidade através de um provedor local. Como a gente mexe na economia. A rede de fibra, que não chegava lá, ela hoje, a partir desse movimento do estado, a partir da rede de fibra. Da PPP. Da PPP do Piauí Conectado. Com a rede de fibra chegando nessa cidade, os provedores, aqueles pequenos provedores, têm condição de oferecer os serviços para a população. Então você está me dizendo que o cara lá da ponta do sul do estado, que não tinha acesso, ou era discado ou era via rádio. Agora vai poder usar a nossa rede, que é a rede do estado. Ele utiliza essa rede. Através de um provedor local. Isso barateia até o custo na ponta. Subsídios. Vou te dar um exemplo. A Indical, a gente acabou de formatar uma PPP chamada Cidade Inteligente. A Indical pagava em torno de 100 reais o mega. Pelo projeto, pelo projeto da PPP, só porque o estado construiu essa rede de fibra, eles vão pagar 6 reais e 90 centavos. Caramba, velho. E a internet é a internet dedicada, internet com velocidade, com garantia de estabilidade e com serviço, né, Yeltsin? E por que essa informação não chega uma ponta para o cara, para ele entender esse contexto? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de se comunicar. Essa é uma verdade. Acho que a gente não consegue comunicar bem essas pautas e talvez a população... Essas pautas são importantes, né? São. E as pessoas precisam saber, inclusive, que, por exemplo, na cidade delas, eu estive agora em São Raimundo do Nato. Aliás, para ser... Até para pegar um caso emblemático de uma cidade bem pequenininha, eu estive em João Costa. E saindo de João Costa, uma cidade pequenininha, próximo de São João, e depois a gente foi... Todas conectadas? Todas com ponto de acesso público de Wi-Fi nas praças com 100 mega. A disposição... Alguém encostou lá o Wi-Fi? Eu não tinha como acessar porque... E é o ponte da galera agora? É, vivo não pegava o meu celular. Não estava pegando. Eu disse, para na praça que eu sei que tem Piauí conectado. E aí foi como eu consegui... Dedicada? Dedicada, 100 mega na praça. Então, assim... Conseguiu se comunicar. É. Depois eu cheguei em Coronel José Dias, que é porta de entrada para o parque, ponto de acesso de internet grátis, Wi-Fi, gratuito para a população. Mas eu acho que a rejeição inicial da população, sabe? Porque ela é muito descrente do serviço público. É, verdade. Ela fica numa descrença... É público? Isso vai dar certo. Mas você sabe que eu vi muita coisa boa, assim, Valença. Eu vi estudantes... Mas eu digo é do censo comum. Ah, verdade. Do censo comum. Eu vi muitos estudantes, por exemplo, usando a rede de internet para estudar. Aqui em Teresina, na Ponte Estaiada, tem um ponto de acesso. É muito comum a gente ver aquele pessoal que está vendendo fruta ali embaixo. Ou quando tem o mercado do produtor, que é um evento que é realizado pelo Cebrae. Eles utilizarem o Wi-Fi. O Wi-Fi de lá. O Wi-Fi do povo. De quem? Isso não é meu. O cara deve dizer isso aí. Que é, né? É da população. É do povo. É do povo. É isso que eu estou falando. Não deixa de ser, né? E esse Piauí Conectado, quando o Edson teve aqui, ele disse que cada escola do Estado vai ter a mesma velocidade de uma escola americana. Já tem hoje. Já tem hoje? Em algumas a gente já tem. A banda é dedicada. Então, ela varia entre 30 e 80 megas. Depende da demanda da escola. E essas escolas, com esses pontos, a gente consegue levar, por exemplo, plataformas de ensino à distância, viabilizar. Hoje, a gente tem um desafio. que é melhorar toda a rede lógica e toda a base, por exemplo, de equipamentos, laboratórios para os jovens. Eu tenho percorrido algumas escolas. Também é a intenção disso? Junto com o Piauí Conectado. Tem uma agenda com a Cisco. E a gente vai montar estilo a sala Google. A gente quer montar as salas conectadas nas escolas. Mas isso é tão forte. Olha o que é que uma fibra ótica. A evasão escolar deve diminuir muito nesses municípios. Mas é significativo, assim, o interesse do jovem pela internet, ele se dá por vários motivos. O professor cabe induzir para que ele use para adquirir conhecimento. Mas tem o entretenimento, obviamente. Mas tem os games. O conteúdo, né? Tem conteúdo e tem a curiosidade. O jovem é muito curioso.